O livro Mães do Cárcere, do fotógrafo Léo Drummond e da jornalista Natália Martino, relatou os desafios cotidianos das mulheres na rotina do Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, em Vespasiano, o único presídio exclusivo do país para grávidas e lactantes. E mesmo em se tratando de uma unidade modelo, diversas questões sensíveis surgem, como a maternidade potencializada inicialmente sem troca com o mundo fora das grades e os efeitos da posterior separação brusca entre mãe e filho. Realidade vivida pela gerente de recursos humanos Juliana Angelina Pereira entre 2012 e 2014, quando teve um filho prematuro enquanto se encontrava no sistema prisional. Uma experiência que demonstrou a importância do acolhimento especializado ser cada vez mais aprimorado. A questão da saúde, a questão do cuidado, a questão de saber que eles vão poder ter uma qualidade de vida melhor, por mais que esteja privada de liberdade, é extremamente importante. É uma luta diária. É uma luta diária desse cadeião, você tentar passar para conseguir uma medicação. E o Centro de Referência a gente não tinha isso. A gente sempre tinha uma enfermeira ali à disposição da gente se sentisse uma dor. Se o filho da gente sentisse uma dor, né? Então, eu acho importante, né? Essas mães, por mais que elas estejam presas, elas terem essa lei que ampara elas lá dentro, para que elas possam ter um pouco de qualidade de vida e poder transmitir isso para o filho delas. Porque a criança sente a dor que elas estão sentindo lá dentro. Para reforçar a garantia de direitos às detentas grávidas, duas leis foram aprovadas em 2021 pela Assembleia. Uma delas, a partir de projeto do deputado doutor Jean Freire, proíbe o uso de algemas durante o trabalho de parto da presa ou interna, assim como no período subsequente de internação em estabelecimento de saúde para os devidos cuidados com os recém-nascidos, como previsto no Código de Processo Penal. Segundo o autor, a norma tem um efeito, sobretudo, preventivo, no sentido de evitar que cenas recentes de violência desse tipo, relatadas em outros estados, se repitam em Minas. Profissionais do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, órgão vinculado à Assembleia Legislativa daquele estado, registraram, em setembro do ano passado, casos em que presas foram forçadas a fazer o parto algemadas, com agressão física dentro da cela e sem atendimento médico. Nós estamos lidando com o ser humano, e num momento, um dos mais bonitos da vida da pessoa, que é dar a vida. Apesar daquela mãe estar, naquele momento, passando pela situação, independente do que ela veio a cometer, mas é um ser humano que está ali detido, e a maneira dela voltar a conviver com a sociedade, após pagar a sua pena, não é torturando o que nós vamos fazer as pessoas mudarem os seus comportamentos. e as algemas, às vezes, com uma tortura. Você imagina um momento de dar à luz, de dar à vida. A sensação que a gente tem é que a mulher está presa por duas vezes, e ali presa naquele momento que ela tem que fazer força para que o neném venha a esse mundo. E outra sensação, e isso pode machucá-la, muitas vezes a mulher muda de posição, isso pode machucá-la, e sem contar que a sensação que dá também é como se a criança já nascesse presa. Outra lei recentemente aprovada em Minas criou, em âmbito estadual, a política de saúde da mulher detenta, a partir de um projeto de autoria da deputada Ione Pinheiro. A versão final, na forma de um substitutivo apresentado pela Comissão de Saúde, garante à população prisional feminina a cobertura da assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério, e o acesso às ações de planejamento familiar, a fim de diminuir os índices de mortalidade materna e aumentar os de aleitamento. Prevê, ainda, ampliação das ações de detecção precoce e controle do câncer de mama e de colo do útero, em consonância com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. As pessoas chegam lá e ficam abandonadas, com a falta de higiene, falta de absorvente, falta de um acompanhamento no pré-natal, falta de um parto, né, um parto realmente que eu falo que é justo, falta de um aleitamento mesmo, de umas campanhas. Então, esse projeto vem para fortalecer essa campanha e de melhorar esse atendimento a esta mulher, que ela está lá presa. Ou ela já foi julgada ou ela está esperando julgamento, mas ela se encontra lá sofrendo. Fernando Oliveira, advogada da Associação de Familiares e Amigos de Pessoas Privadas de Liberdade, avalia que o papel fundamental do Poder Legislativo Estadual daqui em diante é exercer uma fiscalização permanente e rigorosa do cumprimento efetivo dos direitos das mulheres detentas, para evitar retrocessos. Eu entendo que o Poder Legislativo Mineiro, principalmente em relação ao sistema prisional, a Secretaria de Justiça, né, a Segurança Pública em Minas Gerais, precisa ter uma postura de fiscalização mais atenta e de encaminhamentos mais duros em relação a desvios de conduta e abusos de autoridade, práticas de tortura, inclusive, em Minas Gerais. Outro ponto de atenção para o poder público é a garantia de dotação orçamentária adequada ao Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade. Em 2021, o governo de Minas cogitou desativar a unidade exclusiva para a recepção de mulheres grávidas e lactantes. A ideia era transferir as presas e seus filhos para a penitenciária feminina Estevam Pinto, em Belo Horizonte, para cortar custos. Mas houve reações de movimentos sociais e da Defensoria Pública de Minas Gerais. Quais são ainda os principais desafios que o poder público tem para garantir um tratamento digno, condizente a essas mulheres? Sem dinheiro nada é feito. E o dinheiro vem do orçamento, né? Então a gente tem a lei orçamentária, a gente tem o plano por e anual, todas essas coisas. Precisa estar lá. Se não estiver lá, esse dinheiro vai sair de onde? Esse dinheiro extra que vai agregar esse programa. Então não adianta criar um programa sem uma previsão de custeio desse programa, né? Ainda mais já sabendo que, quando o município adere ao plano, ele recebe recurso, tanto do Ministério da Saúde quanto do Ministério da Justiça, né? Aí tem que verificar quanto que o município está recebendo, se o repasso está em dia, se não está recebendo, por que que não está recebendo, não prestou conta, o que que aconteceu, né? E isso precisa ser, porque é muito difícil para os municípios pequenos, né? Essas gestões.